Atenção, essa promoção é especial. Lojão de tudo especial. Primeiro, aqui no lojão de tudo você encontra tudo. Tem brinquedo, tem guarda-chuva, fita pra gravador, tem mais comida, chocolate, ovos de páscoa, brinquedo já falei né, guarda-chuva, fralda, tem de tudo tá. Agora o que é mais legal, a filosofia do lojão tem de tudo especial é da seguinte forma, eles vendem com uma margem de lucro menor, mas vendem em grande quantidade. Eles levam vantagem porque eles ficam girando mercadoria e você sai ganhando porque o preço sai melhor, tá. Alguns exemplos rapidinho, páscoa tá chegando, quer um coelhinho da páscoa? Olha aqui ó, lacta, chocolate, coelhinho super bonitinho, 280 esse aqui, 280 cruzeiros. Agora se você quiser dar um presente diferente na páscoa, é esse outro coelhinho aqui ó, da Jobrim, coelhinho shop tour. Tem esse pequenininho ó, que bonitinho, custa 490, tá. E tem esse outro aqui lindinho também, olha, um pouquinho maior que custa 590, tá barato. Super barato, 490, 590. Aqui olha, cintos da Xuxa, 990 cruzeiros, vai ser difícil de encontrar preço melhor, hein, 990. Fralda, tanto o pacote, de média como o grande, 6 unidades, 8 unidades, o mesmo preço, 990 cruzeiros, qualquer um desses, 990. Mostra os ovos de páscoa, Daniel. Ovos de páscoa da lacta, eles fazem o melhor preço do mercado. Você pergunta, como eu digo como? É o seguinte, você pega o preço em qualquer lugar, jornal, ou mesmo uma nota, tá, de outra loja, que venda os ovos de páscoa da lacta. Traz aqui, eles fazem o preço melhor. Gostou? Então anota. Lojão tem de tudo, a venda engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1091, é pertinho do metrô Conceição, não tem como errar. O telefone é o 577-1903. Guardou? Promoção fica esse final de semana, até a páscoa. E domingo tá aberto das 9 até as 3 da tarde, não vai perder. Promoção fica esse final de semana, até a páscoa.